Trago pra vocês as boas novas da semana, as notícias aí do mercado de skins de CS, começando com uma notícia bombástica, que é uma nova faca Blue Jam que acaba de dropar em uma caixa, vocês vão bugar mano, a faca mais cara dropada no CS2 até o momento. Nada mais nada menos do que ela, a Nomad 577, eu tô de cara, eu tô de cara que outra Nomad 577 foi dropada, a galera tá abrindo muito a caixa que dropa a Nomad, já já vou falar um pouco mais sobre elas na verdade né, que são duas caixas, e ela acabou de dropar, já conheci e conversei aí com o Unboxer né, a pessoa que dropou essa faquinha absurdamente linda na caixa, e olha que beleza mano. Se liga só galera, buscando aqui na database CS Float, até o momento foram dropadas 10 Nomad 577, creio que 3 foram nesse ano, 3 ou 4 tá, talvez até mais. E reparem, a minha tá no rank 6 no momento né, a minimal era aqui ó, 0.14, essa logo abaixo da minha, uma Field Tested com o Float 0.18, foi dropada hoje na caixa velho, que sorte é essa. Já conversei com o rapaz que dropou ela, é um player de CS aí do Canadá, e ele deixou o perfil dele privado aqui tá, apesar de eu conseguir ter conversado com ele aqui já, na verdade ele veio conversar comigo no Twitter, alguém me recomendou que ele falasse comigo, porque eu também tô por dentro aí desse mercado das 577 né, e me falando nas mensagens do Twitter, ele me disse que simplesmente chegou uma caixa no drop semanal aqui, abriu e dropou essa Nomad, eu tô de cara. De acordo com o rapaz, eu tô de cara. Com ele, ele pegou uma Fracture Case no drop semanal, decidiu logo abrir a caixa, e o resultado foi a Nomad, eu perguntei se ele tinha gravado o momento ali do unboxing, ele falou que não tava gravando a tela. Bom, a última Nomad 577 que tinha sido dropada foi uma Infector New, que acabou vendendo por 177 mil dólares, e a Nomad 577 é uma das facas que tá mais hypadas no mundo no momento, tá? Penso eu que a faca dele não chega ao mesmo preço de uma Minimal Air, tá? Uma Nomad 577 Minimal Air hoje não custa menos do que 110 mil dólares, eu acho que a faca dele não vai chegar num valor tão alto assim, não acho que vai alcançar os 100 mil dólares. Pelas informações que eu sei, assim, mais ou menos dois meses atrás, uma outra field tested tinha sido vendida com esse flow de 0.27, e foi aí na casa dos 60 mil dólares, tá? Então, a gente tá pensando aí no valor que é no mínimo esse pra faca dele, no caso, por ela ter um desgaste um pouco menor, a gente pode tá olhando aí facilmente pra uma faca de 70, 80 mil dólares, então, basicamente, o cara abriu ali uma caixa que ele dropou no drop semanal, e conseguiu uma faca que eu avalio em torno aí de 400 mil reais, velho. Que maluquice, mano. O Unboxer me disse que tá tentando contatar o Zippel pra, possivelmente, fazer um leilão dessa faca, e eu acho que se for pra leilão, vai sair por mais de 400 mil reais a brincadeira. Feliz por ele, feliz de ter mais uma Nomad aí, quero saber por isso que ela vai vender certinho, e se você ficou interessado em tentar abrir uma Nomad dessa, pode vir ou na Fracture Case, ou na Shattered App Case, tá? Obviamente que a Fracture é mais barata, ela tá custando na Steam hoje 4,20, eu dei a cal lá atrás, quando essa caixa tava custando 3 reais, que seria um bom investimento ao longo prazo, por isso que ela nem foi removida ainda do drop de caixas, né? E se espera que ela seja a próxima caixa rara, já que ela é dessas 5 aqui que dropam ativamente aí no CS, a mais antiga, né? Então, as caixas que tão nessa categoria Prime Drops, elas ainda são relativamente baratas, exatamente porque tão dropando muito. Se eu tivesse que escolher uma caixa pra investir mais ainda, porque eu tenho algumas dessas Fracture, seria a própria, e se eu tivesse que escolher uma caixa pra abrir, seria ela também, cara. Principalmente por a possibilidade de você dropar as novas facas Case Hardened, né? Então nessa caixa vem a Nomad Case Hardened, vem também a Skeleton Case Hardened, que o melhor pattern de todos, né? Esse aqui que é o 403, vale uma fortuna, na realidade vale até mais do que a própria Nomad, cara. A gente conversou já no canal algumas vezes sobre essa faquinha aqui, né? E ela é linda, e ela vem nessa caixa Fracture aí, mano. É uma boa oportunidade pra quem quer investir a longo prazo, a caixinha Fracture, quando virar rara, vai ficar cara. E bom, como a faca acabou de ser dropada, literalmente hoje, eu não sei exatamente quanto que vai pegar aí no fim das contas de valor. Já tem vários comentários, pessoas tentando aqui adicionar ele, pessoas tentando escamar ele também, vai aparecer, obviamente, por isso que o perfil dele tá privado. E eu recomendo que ele mantenha privado aqui. E bom, como eu tô tendo esse privilégio aí, né, de ter o contato dele, alguém informou a ele que eu era um conhecedor da 577, acabou mandando o meu Twitter, então ele entrou em contato comigo. Vou tentar pegar mais informações, porque eu tô muito curioso pra saber por quanto que essa Nomad 577 vai ser vendida, né? Baseada no valor dela, eu também consigo entender um pouco melhor o mercado para a minha, que é uma Minimalware. E bom, passando para outro assunto aqui, percebam que eu estou ainda sem luva no CS2, tô tentando negociar duas luvas aí. Uma já tá meio que certa, mas ainda tá em trade lock. A outra, porque eu tô pensando em pegar duas luvas ao mesmo tempo, ainda não consigo negociar. Mas, no meio tempo, eu comprei uma skinzinha nova, uma playskin aqui que eu vou gostar muito de usar, que é uma das melhores M4-1S Blue Fosfor do mundo, velho. Consegui pegar uma que tem um float absurdamente baixo. Se liga só o floatzinho dela, 0.0000, mano. 4 zeros depois do ponto. E ela já veio aqui com 4 stickers do Brabo, o VSM. Esse daqui é o Craft com o menor float do mundo e 4 VSM holográfico aí numa M4-1S Blue Fosfor. Talvez até mesmo o Craft com VSM holográfico aí, o menor float do mundo. Vamos descobrir agora aqui, ela dá a base de skins. Não é o menor. Tem gente que colou aqui VSM holográfico, o que que tem aí? Sei lá quantos milhões de zero depois do ponto. Massa aqui no top 5, velho. Orgulho. E essa é uma skin que muito provavelmente eu vou mandar pro VSM, porque eu vi ele comentando sobre ela lá no Twitter. Mandei uma DM pra ele falando que ia comprar. E aí ele falou, ela é zica, né? Mandei pra ele, tô negociando, comprei e aí ele nem ferrando. Então, esperem aí o VSM usar ela em algum campeonato do CS2. Vai ser chique demais. E é uma arma que eu achei, assim, sensacional com os VSM holográfico, velho. Eu tava com uma que tinha quatro Cloud9, né? Mas eu acho que esse sticker aqui do VSM ficou bom demais, demais, demais na Blue Fosfor. E não foi barata a brincadeira. Foi quase 10 mil reais essa skinzinha aqui, velho. E bom, essa é uma playskin minha que eu não vou querer vender. Pelo amor de Deus, eu quero que ela fique no inventário. Até porque, mano, eu vou ter um combinho insano aqui, que eu já quero até fazer. Que é adicionando aos favoritos do CT, tanto ela quanto a Printstream, né? Então, tipo assim, aleatoriamente com essa nova feature aí do CS2, eu vou equipar ou uma M4-1S ou outra em cada partida. Vai ser muito foda ficar alternando entre elas. E bom, ainda falando sobre o mercado de skins. Galera, tô vendo aí as facas Doppler e Gemadoppler darem uma valorizada. Elas têm muita demanda, portanto, eu tô comprando algumas dessas facas, estocando aqui no meu inventário. Como um investimento secundário, tirando as Blue Jams e tal. Inclusive, peguei essa caramba de Phase 4 aqui, com float muito baixo, que parece uma Safira. E se você tem aí uma faca Doppler, uma faca Gemadoppler, tá afim de vender, mano, pode me chamar no Twitter. Eu tô comprando skins líquidas por lá, pagamento aí, ó, direto na tua conta. No mais, é isso daí, mercado de skins começando a aquecer novamente. A gente tá tendo campeonato no CS2, o primeiro, né? Isso é muito bom pra dar mais visibilidade ao game e também para as skins, obviamente. Então a gente se vê em breve com mais vídeos aí, atualizando vocês sobre tudo que tá rolando no mercado de skins. Um abraço, falou!